E aí, Tchê! Fala, pessoal! Ele é o Thiago Fêbel. Ele é o Márcio Oliveira. E começa agora mais um programa 20 Desenvolver, programa que leva conhecimento e desenvolvimento pessoal para a sua casa. E hoje, em especial, o programa de número 30. São 30 edições já de programas, com convidados e muito conteúdo. E hoje, a gente está aqui, os dois grandes parceiros para trazer um pouquinho do que a gente vem se desenvolvendo, né, Thiago? E para quem não sabe, o Thiago, novamente, esteve em Harvard no início desse ano. E aí fez um curso bem bacana, recheado de conteúdo. Fala um pouquinho para nós, para todo mundo aí que vem assistindo a gente. É, acho que a gente, como a gente trabalha com desenvolvimento, a gente trabalha desenvolvendo pessoas, a gente tem que ter essa premissa para nós, né? A gente não pode parar de se desenvolver. E eu fui lá encontrar algo que eu não estava encontrando aqui, né? Um pouquinho do que sustenta a prática do coaching através da ciência, porque hoje eles já entendem o coaching como uma ciência, né? O curso que eu fui fazer lá, a formação específica que eu fui fazer lá, foi a ciência da psicologia do coaching. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Hoje, eles entendem, Thiago, porque tu acredita que no Brasil não somos ainda ciência? Não, acho que ainda nós temos um trabalho muito prático, né? O que a gente chama dos practitioners que aplicam bastante e que é fundamental. E o que falta ainda é um pouco bom, existe a prática. Eu sempre brinco, né? Que a prática e a teoria são... é um casamento que não deveria ter separação, né? A gente tem a teoria, ela foi construída a partir de estudos empíricos, da prática, para ser aplicada na vida das pessoas, para facilitar a vida das pessoas. Então, o grande trabalho que eu digo, o grande diferencial do meu trabalho é como é que a gente pega tudo isso que especialistas estudaram, aprofundaram e colocam no dia a dia das pessoas, na vida, para que eles consigam ter uma vida melhor ou encontrar a melhor versão deles. Então, acho que esse é o meu papel. E lá eu fui buscar um pouco disso, né? O que tem de mais novo em desenvolvimento, como acelerar a mudança, porque é isso que a gente fala, né? Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente fala em mudança. E aí, eu estou falando de uma aceleração. Como é que eu acelero a mudança de alguém de uma forma responsável, né? Sabendo que ali que está comigo é um indivíduo, um grupo de pessoas e que tem dificuldades, tem dúvidas, tem medos. Tudo isso faz parte do processo de mudança. A gente precisa considerar isso para que a mudança aconteça e seja sustentável. Acho que isso é uma coisa muito importante. E quando a gente não muda, né? Como em diversos programas já foi comentado, a gente acaba vivendo um momento ruim, né? Quantas pessoas hoje não vivem seu melhor momento? Ou quase todo mundo, né? Em alguma área da sua vida não está no seu melhor momento? Como sair dele? E aí vem essa palavra, né? Mudança. Tem uma pesquisa que a Maggie Moore, que é uma das facilitadoras que estava lá, uma das colegas de trabalho, né? Nossas colegas, uma coach bem conhecida lá, que ela tem um livro que ela fez uma pesquisa onde ela perguntava para pessoas, para milhares de pessoas, você está prosperando, sobrevivendo ou sofrendo? E que não é incrível de se imaginar o resultado, em torno de 20%, não chegava 20% das pessoas estão prosperando. O que é prosperar, né? Prosperar não é estar tudo perfeito na vida, porque a perfeição é uma utopia. Mas está bem, está conseguindo atingir os objetivos que deseja, sente que tem sucesso, apesar das dificuldades que fazem parte da vida de qualquer pessoa, sente que é feliz, né? Se sente bem, isso é prosperar. Sobreviver é a filosofia que eu brinco, né? Filosofia Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida vai acontecendo. E sofrendo que tem muita dor, tem muito peso, né? Aquela vida que é pesada. E aí você pergunta assim, ah, sofrendo então são as pessoas que são miseráveis. Não! Você pode ser um auto-executivo, um grande empresário, um grande profissional e você pode estar sofrendo. Sofrendo bastante, Agumar. Tiago, daí tu fala de uma pesquisa, essa pesquisa feita lá. Feita lá. E olha só, a gente está falando de um país super desenvolvido, onde apenas 20% das pessoas estão prosperando. Será que essa pesquisa é igual no Brasil? Claro que não. E isso é importante quando a gente fala em pesquisa e tudo que a gente quer trazer, toda abordagem que a gente quer fazer, não é simplesmente pegar e aplicar uma técnica, né? A gente sabe muito isso na prática com clientes, que a técnica é uma parte do processo. A gente precisa adaptar, a gente precisa entender quem está ali, como é que ele vai fazer isso. Bom, quem construiu foi numa circunstância perfeita, num ambiente climatizado, num escritório. E a nossa realidade aqui, né? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a mudar no nosso contexto, na nossa circunstância? Mas aí o Tiago iniciou o programa falando sobre isso, né? Ele foi buscar lá desenvolvimento. Quando a gente fala em país desenvolvido, a gente fala sobre um ambiente desenvolvido. Quem se desenvolve nesse ambiente são as pessoas. Então, assim, não é um país que tem a capacidade de ser desenvolvido, são as pessoas dentro desse país, dentro desse contexto, que se desenvolvem e produzem resultado. O Brasil é um país que acredita pouco em desenvolvimento. É, nós trabalhamos em uma área que a gente deveria, né? Não estou fazendo comercial aqui, mas que nós deveríamos ser muito, muito mais demandados, né? Porque a gente tem um tipo de trabalho que leva desenvolvimento para as pessoas. As pessoas se desenvolvendo levam desenvolvimento para suas famílias. Suas famílias desenvolvendo levam desenvolvimento para o seu país, para o seu estado, para a sua cidade. E aqui a gente acredita que desenvolvimento é besteira. É gastar dinheiro com eu me tornar uma melhor pessoa, será que isso é besteira? Pois é. E é muito isso, né? Eu acredito, não que eles são melhores ou piores, não tem isso, tem diversas coisas que nós somos superiores ou que estamos mais desenvolvidos, mas eu acho que essa perspectiva, essa mudança de mentalidade, principalmente no momento que a gente está vivendo, ela é fundamental para que a gente consiga viver melhor com o que está acontecendo. E a gente, até esses tempos eu estava num trabalho com um grupo de gestores, né? Fazendo um treinamento e a grande questão era essa. O quanto não é ter mais informação, mas mudar a forma que eu entendo aquilo. Ou seja, vamos pensar num cargo de liderança. Ser líder hoje é igual como era ser líder há 30 anos atrás? Não é. Então não adianta você simplesmente colocar a informação aqui, você tem que ver. Bom, como funciona a liderança hoje? Como as pessoas estão funcionando hoje? É mudar o que a gente chama, né? O mindset, a mentalidade. Relacionamento é a mesma coisa. Olha como é diferente se relacionar hoje. Olha as diversas possibilidades de relacionamento que tem. Ah, mas eu não gosto dessa. Bom, gostar é uma questão pessoal, mas existem possibilidades, eu preciso ver diferente. E esse ver diferente é um trabalho muito bacana de fazer. é ver a gestão diferente, é ver as relações diferentes e aí eu me ver diferente. Tiago, eu posso ser diferente? Você pode. Você pode ser diferente. A não ser que você tenha uma doença genética que te faça ser assim. Ah, eu vejo muito os executivos dizendo, ah, eu sou assim, esse é meu jeito. Já puxado, né? É uma doença genética que tu tem para ser assim? Não, não é uma doença genética. Então, vamos mudar? Podemos ser melhor? Mas aí a mudança é uma opção, né? E quando a gente fala opção, primeiro tem que querer. Quem se desenvolve hoje? Quem quer? O desenvolvimento, ele não vai entrar a guela abaixo aí, você não querendo, porque ele vai precisar, primeiro, de uma mudança comportamental, como várias vezes a gente falou aqui, uma mudança de pensamento. Hoje você tem diversas conexões neurais, sinapses construídas aí que te fazem ser quem você é. Então, desconstruir essas sinapses não tem como, mas tem como construir novas, que no início vão concorrer com sinapses antigas, mas se o resultado for muito legal, se você tiver mais êxito na sua vida, tenha certeza que essa sinapse ganha mais força. Porque a outra sinapse, se não te traz resultado, o ser humano não é burro, mas às vezes pode estar vivendo um momento de burrice. E isso me lembrou a minha primeira vez que eu fui pra lá, há seis, sete anos atrás, que eu fui pra Harvard, que eu fui buscar entender melhor a mudança, né? Porque eu entendia, eu percebia que eu já trabalhava com desenvolvimento e as pessoas tinham dificuldade de mudar e eu queria entender por que isso. Existe a imunidade à mudança, né? A incapacidade que o indivíduo tem ou a dificuldade que eu tenho de mudar. Quantas coisas a gente sabe que a gente quer, a gente tem certeza que aquilo é melhor, mas a gente não consegue mudar o comportamento. Isso é o que se chama imunidade à mudança, ou seja, existe da mesma forma que eu tenho um coração. Vamos pegar esse exemplo. Estou com um problema no coração. Eu tiro o coração, ponho um coraçãozinho novo. O que o meu corpo faz inicialmente? Ele rejeita aquele coração. Ué, mas aquele coração não é o que vai te fazer ficar vivo? É, mas o teu corpo entende como um objeto estranho, né? Como isso não me pertence, ele quer expulsar. Você tem que tomar remédio pra rejeição, enfim. Da mesma forma, nós temos isso no nosso comportamento, né? Nosso pensamento, a nossa mentalidade. Não tem coisas que a gente sabe que é importante? Bom, ter uma alimentação saudável. Eu sei que eu preciso comer, eu sei os lugares que eu posso ir pra ter uma vida mais saudável. E por que eu não mudo? Não é falta de conhecimento. Talvez é um sistema que a gente chama, né? Um sistema psíquico, um sistema psicológico que sabe conscientemente que eu preciso fazer aquilo, mas tem alguma coisa que joga contra. E às vezes entender essa coisa que joga contra facilita a mudança de comportamento. E aí eu crio uma nova sinapse, um novo caminho neural pra mudar e ter novos hábitos. E eu acho que isso pode ser assunto pra gente trabalhar no próximo bloco, né? Fica com a gente, hoje o assunto é top! E aí, Tchê! Sacadinha de hoje, o sucesso exige mais. Eu li um livro do Napoleon Hill que se chama A Chave Mestra das Riquezas, e lá ele escrevia, em 1890, sobre o quilômetro extra. Pessoas que tinham sucesso caminhavam mais do que a média. Só que sucesso não é apenas agir mais. Temos que ter mais planejamento pra ter sucesso. E hoje, uma vida planejada não é cuidar apenas da carreira, ou apenas de uma coisa que você julgue importante. Temos que ter equilíbrio cuidando da nossa família, cuidando dos nossos relacionamentos, cuidando da nossa saúde, da nossa carreira, da nossa saúde financeira. E assim, cuidando um pouquinho de tudo, e aí caminhando um quilômetro extra, com certeza você vai ter sucesso na sua vida. Porque sucesso é estar onde quer, fazendo o que gosta, com quem gosta. Certo? E até a próxima! Estamos de volta, programa festivo hoje, comemorando 30 edições já. E o Thiago, no bloco passado, falou um pouquinho sobre a mudança de pensamento. Essa mudança de pensamento origina uma possibilidade de mudança em você. E qualquer pessoa pode mudar pensamento? Sim, essa pergunta não é depende. Qualquer pessoa pode mudar seu pensamento. A questão é que não é tão simples, né, Thiago? Não, não é simples assim. A gente acha, não, posso pensar o que eu quiser. Não é assim. Nós temos o inconsciente, né, que a gente não controla. Mas tem o consciente que a gente pode controlar. O que eu digo muito é, nós temos sim um protagonismo, um poder, uma liberdade de orientar os nossos pensamentos, né. Tá aí a psicologia positiva, que trabalha em cima disso. Como eu mudo a minha forma de pensar, pensar coisas mais positivas. Às vezes vai vir pensamentos que não são legais e ainda assim eu posso, bom, eu quero ir para um outro caminho, eu quero pensar diferente. Mas é um exercício. E aí eu passo, às vezes, as pessoas falam assim, tá, mas para trabalhar sabotadores, para melhorar a inteligência emocional, tudo isso eu tenho que ficar exercitando, pensar diferente, exercitar. Eu gosto de fazer uma metáfora. Bom, vamos supor que eu quero aumentar o meu bíceps, meu músculo aqui. O que eu preciso fazer para aumentar o bíceps? Eu preciso fazer um exercício. Pegar um exercício de braço para aumentar o meu bíceps. E repetir ele, né? E repetir, e repetir. Então vai doendo e vai, eu vou fazendo e ele vai aumentando. E essa dor um dia passa? Um dia passa. E aí eu aumento o peso para aumentar mais e vou expandindo. Eu vou crescendo. Mas para aumentar o bíceps, eu preciso fazer exercício de bíceps. Para mudar pensamento, para pensar diferente. O sentimento começa no cérebro, né? Ou seja, no nosso sistema emocional. Para sentir diferente, tem que funcionar aqui no cérebro. Então tem que exercitar os pensamentos. Pensando aqui, ó, aumenta o bíceps, não vai aumentar. Da mesma forma aqui, não existe uma receita mágica para mudar a forma que eu penso. Eu preciso exercitar novas abordagens, novos pensamentos. Bom, eu acredito que sendo agressivo as pessoas me obedecem. Isso funciona? Isso está tendo resultado? Será que hoje funciona? Será que hoje eu estou... Olha em volta. Você está conseguindo os resultados que você deseja? As suas relações, que são muito importantes, elas são amigáveis, amistosas ou positivas? Não. Ou então, quem sabe, você não muda dessa forma? Mas eu acho que as pessoas têm que ser assim. Eu sou direto, eu falo o que eu penso. Pô, mas será que se você mudar a forma de falar, você pode dar sua opinião, mas falar de uma forma que não agride o outro. Será que você não vai ter resultados melhores? Não pode ser... Então, é essa busca por pensar diferente e tentar sair do comum, do óbvio, porque é o caminho que você já percorreu. Sim, é. O Thiago fala, né? E aí, todos nós temos hoje, com a idade que a gente tem, com a experiência que a gente tem, uma construção que traz seu mindset. E aí, tu falou no blog passado sobre mindset. Tudo bem. Mas e se o meu mindset hoje não está me levando para onde eu quero? Se o que eu penso, se o que eu acredito, se as minhas verdades não colaboram com o resultado que eu busco e eu continuar fazendo isso, a grande chance é fracasso. E aí a gente vê hoje uma fila inteira de pessoas indo para o fracasso, deixando de parar por um momento para tomar consciência dessa mudança que é necessária. Tem uma tiragenzinha que é brincadeira, mas quando a gente pergunta quem quer mudança, todo mundo levanta a mão, mas quando a pergunta é quem quer mudar, a grande parcela da população baixa essa mão porque é o seguinte, eu quero o resultado, mas não quero mudar aqui. Então, assim, para que eu possa conflitar esse mindset que eu tenho hoje, eu preciso ter tomadas de consciência e, na minha opinião, é isso que a gente faz. Um profissional como o Thiago, como o Márcio hoje, que são coaches, a gente tem, nós temos a habilidade de fazer as pessoas se tornarem conscientes, sair daquele sistema automático e tomar consciência de, poxa, eu posso mudar alguma coisa assim. Há pouco tempo, só para te dar um exemplo, há pouco tempo eu estava trabalhando com um arquiteto super, super conceituado, mas conceituado no seu trabalho e pouco conhecido. E aí, conversando com ele, e olha o insight que ele teve na sessão, ele pegou e me falou assim, mas é que eu sou reservado, eu não me mostro. E aí, perguntando quais eram os resultados de não se mostrar, ele teve um insight de, poxa, o resultado de eu não me mostrar é ninguém saber tudo isso que é bom que eu faço. Então, nessa tomada de consciência, ele decidiu mudar um pensamento. A partir de amanhã, eu não preciso mais ser reservado, eu posso mostrar um pouquinho mais o que eu faço e aí... E do jeito dele. E aí, como tu fala, passinho a passinho, não preciso sair fazendo uma super campanha, mas ele começou a se mostrar um pouquinho mais. Se mostrando um pouquinho mais, contratou um pouquinho mais. Contratando um pouquinho mais, se mostrou um pouquinho mais. E aí, entrou nesse ciclo virtuoso, né? Eu gosto muito do que a Carol Dweck, ela fala sobre a mentalidade fixa e a mentalidade do crescimento. Do crescimento. Eu acho que é muito isso que a gente está falando, né? Mudar essa mentalidade. Quando eu tenho uma mentalidade fixa, eu acredito que eu sou assim e está determinado, não muda. Bom, acabou, acabou o desenvolvimento. Se eu acredito que inteligência é nato, eu tenho ou não tenho, não tenho mais o que eu fazer. E a abordagem é muito isso. Como é que eu mudo para a mentalidade do crescimento, onde eu posso desenvolver uma inteligência, onde eu posso desenvolver uma habilidade diferente, só que aí tem um esforço. Não tem almoço grátis, eu gosto muito dessa expressão, né? Existe um preço a pagar. E a questão é sempre, você está disposto a pagar esse preço? Quando alguém pergunta assim, Thiago, por que você tem facilidade para o inglês, né? Não tenho facilidade para o inglês. Eu paguei um preço para aprender a falar inglês. Qual o preço que tu pagou? Bom, mas tem outras coisas que eu não paguei esse preço. Eu não sei jogar futebol, eu não sei diversas coisas, só que eu não posso ser injusto de dizer porque eu não tenho o dom. Eu não fiz o que eu deveria fazer, praticar mais vezes, jogar com os amigos, eu não fiz isso, então eu não aprendi. Agora, se eu quero aprender a jogar futebol hoje com a cidade, eu posso? Posso. Talvez eu tenha mais dificuldade, talvez eu tenha mais dificuldade. Esse é o preço a pagar. Mas eu ainda posso. Quantos atletas começam com 30, 40 anos e são super sucesso no que eles fazem? E é muito isso, é o preço a pagar pela mudança que eu quero. E aí a pergunta que a gente faz, né? Para quem está nos assistindo é, quais são as mudanças que você deseja e que você não está conseguindo? E a segunda pergunta é, você está disposto a pagar esse preço? Você quer pagar o preço para essa mudança? Eu sempre acho que vale a pena o preço para essa mudança, né? Porque eu acredito que os resultados que a gente tem, a gente vê com os clientes, são normalmente maiores do que a pessoa imaginava. Ela vai construindo esse desenvolvimento, essa mudança, né? E eu acho que dá para passar dicas no próximo bloco, né? Claro, claro. Eu até quero passar uma dica como pai, né? Que eu consegui trabalhar com meu filho, mas é assunto para o próximo bloco. Fique com a gente. E aí, Tchê? Sacadinha de hoje, o poder do agora. Vivemos hoje um momento onde muitas pessoas estão depressivas ou ansiosas. E isso é um jeito muito, muito errado de lidar com o seu presente. Se você está atrelado ao seu passado e não está trazendo do seu passado aprendizado, provavelmente você está lá reclamando que não fez ou achando que devia ter feito melhor. E isso não traz mais resultado. O passado já foi. Bem como se você está vivendo no seu futuro com perguntas do tipo, será que eu vou ter resultado? Será que eu vou ter saúde? Você não tem como controlar isso, a não ser planejando melhor o seu futuro. Então não quer ser ansioso, não quer ser depressivo. Viva seu presente, organize melhor o tempo que você tem para construir resultado. Esse tempo é amanhã, é hoje. Viva o seu presente e traga para a sua vida muito mais resultado. E até a próxima! Estamos de volta para o bloco final que fala exatamente do que fazer, né? De como a gente pode conduzir o tema que a gente acabou construindo hoje, que foi mudança, né? E é muito importante a gente entender que é um processo. Existem diversas formas de fazer essa construção. Não existe uma única forma. O importante é não ficar parado, é fazer alguma coisa. É buscar algo diferente do que você está fazendo hoje, se é um resultado diferente que você quer. Então, Márcio, o que você tem para compartilhar com a gente aí para acelerar o processo de mudança ou para fazer uma mudança mais rápida? Eu tive um marco na minha vida que foi o marco dos 35 anos, né? Até os 35 anos a minha vida tinha pouquíssima tomada de consciência. Então eu era um ser humano que vivia, não é a filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, porque alguma coisa para mim está guardada, acreditava muito que o destino a Deus pertencia. E aí aos 35 eu conheci o desenvolvimento pessoal e aprendi a importância da tomada de consciência, né? Saí daquele ser inconsciente e aí até no programa passado a Cris Dantas falou sobre a gente, cinco minutos de consciência por semana funciona? É claro que funciona, porque se eu parar cinco minutos para entender que eu não estou indo para onde eu quero, mas ainda assim estou indo, eu posso sair desse sistema automático e promover uma mudança. Então assim, em sete anos de vida, que foi pós-35, eu me tornei Iron Man, fiz maratona no deserto Atacama, trouxe para minha vida resultados que eu até então não tinha tido e aí eu entendi, conheci o mindset do crescimento, né? E o meu filho, tem um exemplo aqui de pai, o meu filho, a gente falava muito para ele, Chico, como tu é inteligente? Francisco, como tu é bom? Francisco, como tu é querido? E sempre que o Francisco tinha uma dificuldade em relação à inteligência, em relação à aceitação, em relação à rejeição, ele saía do cenário, ele abandonava os cenários. E quando eu entendi bastante, né? Sobre mindset e crescimento, que foi uma coisa que para mim, o livro da Carol Duick deu uma grande diferença, eu comecei a justificar junto com ele o porquê ele tinha aquilo. Então, poxa, Chico, tu viu que tu estudou para uma prova e olha o êxito que tu teve. Então assim, pessoas de mindset fixo, elas sabem que são alguma coisa, mas se qualquer obstáculo aparecer na vida dela, ela sai, ela foge do obstáculo. Então, pesquisa feita na faculdade de medicina. A maioria das pessoas que rodam na primeira edição, né, que vai fazer o vestibular para medicina e tem mindset fixo, no outro ano elas trocam o curso. Elas não sabem lidar com o resultado negativo, elas não sabem lidar com não ser inteligente ali. E aí, como tem uma boa inteligência, passa em outro curso. Agora, quem tem mindset de crescimento, entende o porquê não passou nesse curso e no próximo ano estuda mais, porque provavelmente se faltou resultado, faltou fazer uma coisa a mais. E aí foi isso que eu comecei a trabalhar com o Francisco. Hoje, isso faz três anos que a gente vem trabalhando com ele. O Francisco, se ele não apresenta 10, ele apresenta 9.5. Não que ele se tornou muito mais inteligente, mas ele começou a fazer o que tinha que fazer para ter essa inteligência. E quando não acontece, ele chega e fala para mim, pai, não estudei bastante e a minha nota não foi tão boa. Já sei que para a próxima prova posso estudar mais. E aí, isso foi fantástico, né. Então, a gente trazendo essa intenção para a nossa vida que, cara, se eu não tenho tudo que eu quero hoje, pode ser que ainda eu não estou fazendo tudo isso, eu passo a ser um ser humano que busca evolução todos os dias para me tornar o ser melhor, né. E aqui nós estamos falando da mudança de mentalidade que a gente vem falando, que é entender o erro como uma possibilidade de ficar melhor do que era antes. Porque quando a gente vai analisar alguém é que não erra? Todos erramos. Então, nós já temos uma informação, que o erro faz parte da nossa vida em todas as áreas que nós vivemos. Faz parte o erro? Ok. Para que eu sofro tanto com o erro? Por que eu não pego esse erro? O erro é uma forma que o universo, ou seja, lá no que a gente acredita, tem de mostrar para a gente que aquele caminho não é o melhor. Ou seja, eu errei, não funcionou. Então, vamos tentar fazer diferente? O erro é uma informação. Então, no processo do coaching é muito isso. Ah, Thiago, aquilo que eu me comprometi, aquela ação não deu certo. Opa, coisa boa, temos mais informação para uma nova tomada de decisão. Porque tomada de decisão é pegar as informações que a gente tem e decidir qual é o caminho diferente daquele para chegar no resultado que a gente deseja. E é muito isso. Tem uma fórmula do coaching que eu quero compartilhar com vocês, que é do Timothy Gowey, que é conhecido como um dos pais do coaching, que eu tive a oportunidade de ter uma parceria com a escola dele, enfim. E o Timothy, ele tem uma fórmula no livro, O Jogo Interior do Tênis, que é PPI. Performance é igual a potencial menos interferência. E isso eu gosto de trabalhar bastante com os clientes, que é a performance é o teu desejo, é o sonho, é onde você quer chegar, é qualquer coisa que você quer alcançar. O potencial, que é o primeiro P, ou seja, na verdade, o segundo P, ele é aquilo que você tem para conquistar aquilo, a competência, a inteligência. Então, o primeiro ponto é, você tem competência para fazer isso que você quer, você sabe os caminhos a percorrer, você tem a habilidade necessária? Tenho, tenho tudo. Então, vê se você não tem interferência. Porque normalmente, ou muitas vezes, o que não faz o aluno passar, no caso do vestibular, não é a falta de conhecimento, mas sim as interferências, o medo, a preocupação, a ansiedade. E aí, não adianta eu aumentar o potencial se eu não reduzo a interferência. Então, num processo de mudança, pensa, aquele objetivo que eu quero, eu tenho competência, o que eu preciso fazer? Quais são os conhecimentos que eu preciso ter? Tá, já tenho tudo. Tem alguma coisa que está me interferindo? Falar em público é um exemplo clássico disso. A grande maioria das pessoas não tem dificuldade de falar em público porque falta potencial. Elas sabem o que elas precisam dizer, elas sabem as técnicas de apresentação, elas sabem fazer um PPT bacana, mas elas têm muita interferência. O medo do que o outro vai pensar, o medo de como vai ser percebido, será que vão gostar de mim, será que eu vou gaguejar? Então, como é que eu reduzo isso? Como é que eu trabalho? A gente pode fazer um trabalho de gestão emocional. Então, dar a solução certa do problema que você tem é uma grande questão para mudança. E aí pode entrar o significado que você dá ao erro, né? O Thiago falou sobre erro. Qualquer processo de aprendizagem, o erro faz parte. Então, errar não é uma vergonha. Errar significa que eu ainda não sou tão bom nisso. E aí, falar em público, eu sou um caso desse, Thiago. Eu fiquei até os 34 anos sem condições de me apresentar em público, mesmo sendo inteligente, sabendo o que tinha que falar, eu não conseguia falar. A minha mão tremia, o meu sistema gerava cortisol em excesso por medo de como as pessoas iam me ver, o que eles iam pensar de mim, mas será que eu ia estar falando o que eles queriam ouvir? E isso só atrapalha, né? Isso é uma interferência que é mental, porque as pessoas, se elas estão ali para te ouvir é porque elas querem. Então, elas não estão ali para te julgar. E o que tu sabe é o que elas foram buscar. Mas aí eu quero aprovação, eu não quero errar, eu tenho vergonha do que vão pensar de mim. E elas podem até julgar, elas podem até questionar, mas você não tem controle sobre isso. E aí vem aquela outra questão, né? Você está colocando a sua energia no que você controla ou no que você não controla. Você controla o que o outro vai pensar? Você controla o que o outro vai dizer? Se o outro vai mexer no celular ou não, você não controla isso. Você controla o que você vai dizer. Então, foca a sua energia em fazer a melhor apresentação, em se preparar, em treinar. E é isso que você tem controle. Isso pode influenciar o pensamento do outro. Nunca controla. Mas tenta trazer cada vez mais energia para o que você tem. E aí você tem a grande questão que tem sido falado muito, que é protagonismo. É a partir das minhas competências, das minhas potencialidades, eu dar o meu melhor. O meu melhor para aquele momento com as ferramentas que eu tenho naquele momento. Tiagão, é isso aí. Encerra aqui mais um programa. Programa que traz desenvolvimento primeiro pessoal, para de repente a gente conseguir desenvolver uma sociedade melhor, um mundo que a gente vive o melhor. E continue com a gente.